Com as mãos Tênis abro Escolha um para ir e um para a senhora E aí, gente, gostaram Bota aí Quando ele explorou essa bolinha dele E aí, como assim, é saia frio, saia frio Amanda, isso é Arruda, é? É Arruda, é Ai, gente, que lindo Eu levo, né A gente vai voltar, a gente vai tomar café Sem você, gente, mas quando eu ando Eu tenho que levar uma florzinha, né Agora vamos comer, né Vamos lá do café Não vou na bruta, não estou gostando, não É pão de queijo? É pão de queijo Não dei um, falou Capa, carrega dois pônes Ei, Mágico, cadê esse? Chega pra Mágico Chega pra Mágico Oi, gente, estamos aqui na feira, ó Mas é o peixe Olha o camarão Obrigado 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 parte das frutas, olha o mato olha um pedaço, tá bom? aquele pedaço e meio quilo é fresco é beleza, é horrível levar um queijo estaremos aqui para comprar tempero com os temperos ralados na hora bom, né? bom e eu é isso aí quer mais? essa é a pulsar, olha pulsar para pescar no rio e como é que bota ela? no arco só é botar isso aqui esse fundo aqui fica para baixo porque se puxar é botar oi mesmo? e é certinho ai ei olha esse é o cantinheiro, olha olha quando tinha aí nas minhas, a gente usava a mousse aqui olha que legal olha que legal oi 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 tem um vatão para marrer o quintal ai o vatão olha baixínn Ai, gente, fião Quem já brincou com isso aqui Ai, a mãe Ai, a mãe E a mãe tá aqui relembrando O cachimbo é o tempo dos avós dela Tá vendo? Tá vendo? O meu trago foi o dedo do Cristiano Neves É sim Vamos comprar lá em cima Bota a fresco, esse aqui agora é doido Veio Olha, eu vou comprar um pacadão É doido 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 Olha, meu amor Olha 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 E essa aqui, amigo R$150 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 É doido É doido É doido Tá bonito Ah, foi uma moção aí Ele tá vazando o carrinho do irmão É doido É doido É doido É doido É doido o que é cheio da hora tem uma 10, 10, 10 tecido pra fazer o vestido tem tapete olha, olha essas mançolas, bem cantinho lojana mamanguape paraíba lojana de tecido mamãe está escolhendo um para fazer o vestido muitas estampas, bonitas olha que lindo olha, olha a Barbie a toalha da Barbie foi? eita, que linda olha, gente bom dia bom dia nesse modelo eu voltei assim mas o que está bem lindinho está bem, até assim deu ele nessa modelo aqui já que não tem o não de segura atrás é muito linda é da maquiagem olha, mãe é, meu amor? e por terigado vou tirar os olhos uma água vou levando agora faltam essa é quanto essa? 16 e aí e aí Eu não queria, mas... Vou dar uma olhadinha lá, corre. Tá bom, gente. Já estamos indo embora. Ai, olha o que tem mais. Olha quantas! Olha, mãe! Corrível! Vamos ficar para o lado. Gostinhos. Cadê? Olha o tamanho da peneira. Hoje estamos indo embora. Vamos lá. 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 E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vlog na feira. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.